Bom dia galerinha do canal da S10 Piseiro, mais uma máquina aqui pra você hoje. E essa potência hoje eu vou fazer um preço especial aí pra galera. Essa eu vou fazer um queima de estoque. Essa caminhonete já tá anunciada no canal e hoje eu vou fazer um desconto aí só de 5 mil reais nela. Vamos ver quanto que eu vou fazer essa potência pra você. Pego qualquer veículo na troca dessa Chevrolet D20 ano 92, custam. Se você quiser uma D20 turbodiesel carroceria de madeira. E já corre e se inscreva. Por que você vai se inscrever nesse canal? Porque quem tem relíquia é eu. E todo dia eu posto foto de relíquia, vídeo de relíquia. Instagram, pode seguir lá no Instagram S10 Piseiro que as fotos já estão lá dessa máquina. E hoje eu pego qualquer veículo na troca, quinto financiamento, pego o carro atrasado e nós vai negociar a sua potência com a minha aqui agora. Vamos ver essa máquina. Vamos ver essa potência de perto. Se ela te servir é só ligar. Qualquer dia, qualquer horário. Esse canal é especial pra você que quer comprar uma relíquia. Que todo dia eu tenho relíquia. Olha só a máquina. F-250 2000 se te servir. D20 ano 99. É máquina. Vamos olhar primeiro o pneu da potência. Pneu zero. D20 está com os quatro pneus zerados. Você quer uma D20? É máquina. Chevrolet D20 ano 92. Carroceria de madeira. Olha só essa máquina. Olha os pneuzinhos dela. A carroceria de madeira. Você está querendo uma D20zinha carroceria de madeira ano 92. Vou fazer um preço especial pra você que é inscrito do canal aí. Pra vir buscar essa máquina. Pode ficar. Assiste o vídeo até o final. Que eu vou falar o preço pra você vir buscar. Não é pra você vir olhar não. Que eu já estou te apresentando ela. Você já está vendo a D20 de perto. Você já está vendo essa D20. Olha o chassi da máquina aí. Eu não vou deitar no chão aqui. Porque está com uma terrinha aqui. Mas eu vou mostrar a máquina pra você vir buscar ela. Olha aí. Quatro pneus zero. Olha o pneu dianteiro. Está calçada. Essa aqui. Carroceria de madeira. D20 ano 92. Se não é inscrito. Já se inscreva. Que amanhã eu tenho potência. Amanhã eu tenho novidade. Olha aí a D20 por dentro. Ano 92. 92, 92 o ano dela. Essa aqui é a custom. Ela não é vidro elétrico. E não tem... Não tem ar-condicionado. Olha o Km da potência aí. O Km dela está 161 Km rodado. 253 Km. Se eu não me engano. Se eu não me engano é isso. Vamos ver o motor da máquina. Depois nós vamos dar uma partida nessa onça. Vamos ver ela todinha. Porque eu quero que você venha buscar essa máquina. Não quero que você... Abra o capu da potência. Venha aqui pra... Eu não vou te enganar. Eu vou te mostrar a realidade da potência. Já marca sua passagem quando terminar o vídeo. Espera terminar o vídeo primeiro. Vamos olhar a máquina. Olha só a potência. Chevrolet D20. Ano 92. City Servi. Olha pra você ver o motor dessa D20. Não tem um vazamento. Máquina. Chevrolet D20. Ano 92. Duas baterias. Nova. Pode olhar que a bateria foi nova. Zera. Olha o capuzinho dela aqui. Relíquia. Se você quiser uma relíquia. Mas se te interessar também tem essa relíquia aqui. Ano 90. Essa relíquia aqui é ano 90. City Servi essa D20. Ou então essa F250. Hoje eu tirei as máquinas pra fora. Já desce o dedo no like. Compartilha esse vídeo. Vamos ligar essa D20. Já estamos aqui mesmo. Vamos dar uma partida na potência. É máquina. Já corre e se inscreve que tem desconto aí especial pra você que é inscrito. Vamos dar uma partida na potência. Chevrolet Zona D20. 92. Ó. Vamos dar uma partida na onça aqui agora. Ô máquina. Escutou o barulho da potência? É o motorzão a diesel é outra coisa. É só triscar. Máquina. Já desce o dedo no like e se inscreva que a potência já tá funcionando. A máquina já tá funcionando. É. Ó o barulhão da lixa. Chevrolet D20 ano 92. Custom. Essa aqui é a custom. Máquina. Se te servir. 65 mil hoje o preço dessa D20. 65 mil hoje. Eu faço essa máquina pra você. 65 mil reais hoje. Ela tá anunciada por 70 mil aqui no canal. Tô tirando 5 mil para inscrito do canal. 5 mil reais hoje o desconto nessa Chevrolet D20. Mas vem buscar. Pega o seu veículo na troca de qualquer lugar do Brasil. Pode trazer seu veículo. Fazemos financiamento. Bom dia galerinha do canal do S10 Piseiro. Trouxe mais uma máquina aqui hoje. Toyota Hilux SRV 4x4 diesel automática com controle de estabilidade. Se essa potência te servir. É só me chamar no WhatsApp agora. Qualquer dia. Qualquer horário que você estiver vendo esse vídeo. Vamos negociar essa Hilux. Com controle de estabilidade. Vamos conferir a mercadoria. Desconto especial para inscrito do canal na compra de qualquer veículo. Vamos ver essa máquina de perto. Pega qualquer veículo na troca dessa potência. Bom dia galerinha do canal do S10 Piseiro. Mostrando aqui com transparência meu trabalho aqui. Diretamente aqui do terminal de Goiânia, Goiás. Vim aqui buscar mais um cliente que veio do Maranhão. Buscar uma potência aqui comigo. Um Executivo 2011. Já estamos à busca dele aqui. E vamos encontrar com ele aqui agora. Vamos conferir essa máquina de perto. Toyota Hilux 2015 SRV 3.0. Máquina que serve essa potência. Seta no retrovisor. Olha só as rodas da máquina. Carro de procedência. Se te servir essa Toyota Hilux. Pega o seu veículo na troca de qualquer lugar do Brasil. Nós vamos negociar essa Hilux. Vamos ver aqui por baixo da potência. Carro de procedência. Aqui só tem procedência aqui. No canal do S10 Piseiro. Olha aí. Estamos aqui na frente da loja. Se você quiser uma máquina. Você me chame agora no WhatsApp. Vou olhar aqui debaixo da potência. Olha o pneu estepe da potência. Zero. Toyota Hilux 2015 SRV 4x4 Diesel. Quer uma máquina? Uma potência? Me chame no WhatsApp agora. Que eu vou deixar o WhatsApp aí para você. Vamos deixar também o Instagram S10 Piseiro. Se essa máquina te servir. É só me chamar no WhatsApp. Olha a carroceria da máquina. Toyota Hilux SRV. Pega qualquer veículo na troca. Fazemos financiamento em todos os bancos. Lembrando. E escrito tem desconto aqui na máquina. É só me chamar no WhatsApp que nós vai negociar. Vamos fazer um preço especial aí para você. Que é inscrito no canal. Essa máquina te serve. Carro de capital. Lona Marítima Zera. Nós vamos olhar as tripas dessa máquina. O motor. KM. Você vai sair da sua cidade sabendo todos os detalhes dessa máquina. Pega qualquer veículo na troca. Na compra dessa Toyota Hilux. Diesel 4x4. Automática. Com controle de estabilidade. Essa tem controle de estabilidade. Caminhonete de procedência. Se te servir essa máquina. É só me chamar no WhatsApp. Vamos olhar ela por dentro agora. Olha só essa máquina por dentro. Toda no break piano. Hilux com controle de estabilidade 2015. 3 meses de garantia na compra dessa Toyota Hilux. Na compra de qualquer veículo aqui comigo no canal da S10 Piseiro. Se te servir essa máquina. Manual. Cópia de chave. Tração 4x4. Diesel. SRV. Quer uma máquina? Uma potência? Já corre no Instagram. As fotos dela já se encontram no Instagram. S10 Piseiro. Hoje eu vou fazer um preço especial para você nessa Toyota Hilux. Vou mostrar todos os detalhes dessa máquina. Para você vir de qualquer lugar do Brasil. Vou te buscar lá na rodoviária. E vou trazer aqui para a loja para você vir buscar essa potência. Vamos ver do outro lado da máquina. Porta traseira lá de esquerdo. Olha aí a porta traseira. É carro de procedência. Hilux. Deixa eu mostrar direitinho para os meus amigos. Vem direto de qualquer lugar do Brasil. Direto aqui para a loja. E vem levar essa máquina hoje. Hoje eu vou fazer o preço para você levar a potência para qualquer lugar do Brasil. Você vai pegar. Você tem garantia. Motor e câimbo. Nessa Toyota Hilux. SRV 2015 automática com controle de estabilidade. Vamos ver. Tudo funcionando. Garantia. Motor e câimbo. Vamos entrar dentro da potência aqui. Vamos ver o KM dessa máquina aqui agora. 162,499 é o KM dessa Toyota Hilux. Vamos ver o motor da máquina agora. Se abrir o motor da potência. Hilux 2015 automática diesel. Se te servir essa potência. Carro lacrado. Carro de procedência. Se você quiser uma Hilux 2015. Com controle de estabilidade. Vamos dar uma partida nessa máquina. Me chame agora no WhatsApp. 629-9923-6671. O preço dessa Toyota Hilux aqui hoje. Eu vou fazer para você. No dinheiro. R$ 165 mil. No dinheiro é o preço dessa máquina aqui hoje. Para você. R$ 165 mil no dinheiro. Vamos dar uma partida nessa potência agora. E escutar o barulho do motor dessa onça. Muito conservada. Pega qualquer veículo na troca. De qualquer lugar do Brasil. Na compra dessa Toyota Hilux. Se ligou a potência. Já desce o dedo no like. Se inscreva. Que todos inscritos do canal. Tem desconto aqui na compra de qualquer veículo. Já está ligada a máquina. Olha o barulho do motor da potência. Garantia motor e câimbo 3 meses. Pode vir buscar. R$ 165 mil no dinheiro. Essa potência hoje. Hilux 2015. E até a próxima. E abraço. Fique com o próximo vídeo. Que agora não precisa sair do canal. Se inscreva. Amanhã. Eu tenho novidade para inscritos do canal. Aqui no canal. Todo dia. Às 19h30. Tem vídeo aqui no canal. Das 10. Esquiseiro. Tchau. Tchau.